A Covid-19, o mundo se espairou e o mundo todo parou, mas ainda não é o fim Jesus está voltando, vai surpreender aqui, é um caso bem antigo, já chegou Quieta aí, quieta aí, é um caso bem antigo, já chegou Quieta aí, quieta aí, quieta aí, é um caso bem antigo, já chegou Quieta aí Quieta aí, quieta aí É um caso bem antigo, já chegou Quieta aí, quieta aí Quieta aí, é um caso bem antigo, já chegou Quieta aí, a vacina já chegou Agradeço a Deus pro tudo Deus abençoe toda assistência de saúde A Covid-19 no mundo vai sumir Deus é poderoso O coronavírus nunca mais vai existir O coronavírus nunca mais vai existir Quieta aí, quieta aí É um caso bem antigo, já chegou Quieta aí, quieta aí Quieta aí, é um caso bem antigo, já chegou Quieta aí É isso aí, pessoal, o Quieta aí é a música maravilhosa da Covid-19 Obrigado, Silvio, linda a composição, viu? Quieta aí, pessoal, quieta aí, assista esse vídeo, curte, compartilhe Estou aqui ao vivo, é na Feira da Barrinha O nosso amigo violeiro é o Sil pra vocês Obrigado, Deus abençoe Tá tentando e vai conseguir, se Deus quiser Você já é um artista Eu sou um cara humilde, você sabe, né? Graças a Deus A humildade vai longe, né? Eu agradeço a vocês aqui da Barrinha, que a gente voa Agradeço pela oportunidade, viu? Obrigado, Wilson Já mais um vídeo da Mato Batista, não sei se vocês gostam Opa, Mato Batista é bom demais Opa, Mato Batista é bom demais Olha, esta noite calma, sinto minha alma ter você aqui Olha, ainda nesta noite, continua triste, pensando em você Olha, lembro como agora, ao pé da aurora, de você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa, que quer me esquecer Não faça, eu peço, não esqueça É o nosso violeiro amigo Sil, aqui ao vivo pra vocês, é a Feira da Barrinha É o canal Rodrigo Caipira, é música de viola ao vivo Olha, viajo muito, nem por segundo, não posso te esquecer Olha, essa não é fé, nem como o inferno, não pode ser acabado Olha, lembro como agora, ao pé da aurora, de você aqui Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa, que quer me esquecer É a música de autoria de Amado Batista aí pra vocês Eu quero agradecer das minhas meninas, né, que me apoiou aqui E vocês, que estão marcando presença, né É a música de autoria de Amado Batista Amém.